Bom dia, boa tarde, esteja você onde estiver. Nós vamos começar hoje a nossa live aqui do Terceiro Tempo mais uma vez entoando o hino do Grêmio de Futebol Porto Alegre. Mas aí é assim, né, João Antônio? Infelizmente hoje, por um motivo não tão nobre, não pelo futebol, assim, do Grêmio, né, mas por uma notícia um pouco mais, bem mais entristecedora, né? Pela morte de Fábio André Koff, talvez o presidente mais vitorioso da história do Grêmio, né? Nos anos 90, naquela dobradinha com Luiz Felipe Scolari, em que Fábio Koff era presidente, e o Grêmio conquistou o Brasileiro de 96, conquistou Libertadores, conquistou Recopa, conquistou duas edições do Campeonato Gaúcho, em três anos ali foram seis títulos conquistados pelo Grêmio, nesta dupla de Fábio Koff, que nos deixou hoje de manhãzinha, às vésperas de completar 87 anos. E era presidente na época da primeira Libertadores e também do Campeonato Mundial, quando o Grêmio ganhou do Urbo, os dois gols do Renato Gaúcho, foi o primeiro mandato dele. Foi, na década de 80, foi o primeiro mandato dele. E foi presidente também do Clube dos 13, desde a sua fundação até a implosão, né, em 2011. Então, assim, o futebol brasileiro deve muito a Fábio Koff, essa é uma biografia, evidentemente, do presidente do Grêmio. Ela foi mandada aqui para a redação do Terceiro Tempo, evidentemente, aos cuidados do Milton Neves. Tem uma dedicatória aqui do Fábio Koff para o Milton, com a assinatura do Fábio Koff. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Fábio Koff, o que ele significou, para a gente ouvir também depois um trechinho do Milton Neves falando sobre o Fábio Koff. Olha, o Fábio Koff se notabilizou por ser um dirigente esportivo, da maior honestidade. E os números falam por si só. Ele foi presidente do Grêmio em três oportunidades. Ele, primeiro nos anos 80, ele foi presidente na conquista da Libertadores e do Mundial Interclubes contra o Amurgo, quando o Renato Gaúcho arrebentou com a bola e foi o principal nome da partida. O Grêmio que tinha contratado para essa final jogadores como o Paulo César Caju e o saudoso meu amigo Mário Sérgio Bontes de Paiva, que jogou essa decisão mundial lá no Japão. Depois o Koff saiu e voltou nos anos 90. Já era presidente do Clube dos Treze, cargo que ele começou a ocupar em 1987. E para se ter uma ideia da honestidade dele, o Clube dos Treze era a junção dos principais clubes do país. E ele, mesmo estando no Rio Grande do Sul e não no eixo Rio-São Paulo, foi o escolhido e presidiu o Clube dos Treze até 2011, como você mesmo disse, com a implosão do Clube dos Treze. Ele voltou de Pões, já nos anos 2000, a mais um mandato, e tentou, de toda forma, o tri da Libertadores, mas o Grêmio acabou não chegando na decisão da Libertadores. Aí ele deixou o Grêmio novamente, já com problemas de saúde, e deixou como marca ainda a indicação do presidente, que está hoje no comando da equipe gaúcha. Então, os números falam por si só, ele era uma pessoa respeitada demais no meio do futebol, no meio esportivo, né? Muito honesto, muito honesto, trabalhou fora do futebol, era advogado, formado, trabalhou em várias cidades do interior, era magistrado, era juiz, e trabalhou em várias cidades do interior, antes de se fixar mesmo em Porto Alegre, de Novo Burgo, no interior gaúcho. Então, não tem, não dá para falar, realmente o futebol perde muito, não só o Grêmio, mas o futebol brasileiro perde muito com a morte do Fábio Costa. Aliás, a introdução aqui da biografia do Fábio Costa, tem os agradecimentos, né, todos, a familiares, mas o prefácio do livro do Fábio Costa é assinado pelo atual presidente do Grêmio, Romildo Bousan, que o sucedeu, né, na última, após a última gestão do presidente Fábio Costa, né, o Romildo Bousan foi apoiado e conduzido, por que não dizer assim, até pela influência política do próprio presidente Fábio Costa, à condição de presidente do Grêmio. Mandei uma mensagem hoje pela manhã, né, para o presidente Romildo Bousan, ele não respondeu ainda, evidentemente, mas todo mundo lá em Porto Alegre consternado em função da morte do presidente Fábio Costa. Teve uma passagem muito interessante que o Milton Neves já registrou várias vezes sobre ele e o presidente Fábio Costa, então o presidente do Grêmio, e o Milton gravou um depoimento sobre o presidente Fábio Costa, essa relação que começou meio tumultuada entre os dois, mas que acabou se tornando uma grande amizade. Essa gravação, essa declaração, esse depoimento que o Milton Neves gravou agora há pouco aqui na redação do Terceiro Tempo, você vai encontrar lá no terceirotempo.com.br, vai encontrar no Facebook do Terceiro Tempo também, nas mídias sociais do Milton, em instante, se já não subiu, porque o pessoal lá na redação está tratando disso, está subindo isso, se já não subiu, em poucos minutos estará no ar. Você vai poder verificar tudo, acompanhar tudo ao vivo, e aqui também, na nossa live editada, no fim da tarde, na versão do YouTube, você já vai poder ver também, acompanhar o depoimento do Milton Neves a respeito do Fábio Costa. Quem está na live editada, vê a partir de agora, e quem está ao vivo conosco, neste momento, vai acompanhar agora um trechinho do que foi esse depoimento do Milton Neves com relação ao presidente Fábio Costa. e a gente vai tentar reproduzir aqui para você, tentar dar uma caprichada no som, para você poder acompanhar um pouquinho do que foi, de como surgiu, de como nasceu essa amizade entre o Milton Neves e o presidente Fábio Costa. Mas a conversa entre o apresentador do terceiro tempo que eu era na Rádio Jovem Pan, e o presidente do Grêmio, Fábio Costa, a conversa foi esquentando, esquentando, esquentando tanto, que de repente ele ficou rouco, ele não contou, de repente não, ele já estava rouco, e de repente a voz dele não saía nada. Eu peguei e falei, ah, não vou discutir mais com o senhor não, arrogante eu, discutir com o senhor não, o senhor não está nem aguentando o baragado aí, o senhor não está nem podendo falar mais, entendeu? O senhor não tem razão, se o senhor perdeu a voz, é porque o senhor não tem razão, eu tenho razão, Corinthians não foi ajudado, não, o senhor não tem que reclamar tanto e tal. Ele pegou e falou, menino, eu fico emocionado em lembrar isso, que foi a maior lição que eu tive na vida fora da minha casa, fora da minha família. Fábio Costa falou assim, menino, você está sendo irresponsável e você é um desinformado, eu não estou rouco aqui por causa de uma porcaria de futebol, não. Por mais que eu ame o Grêmio, respeite o Corinthians e o futebol brasileiro, e eu sou um apaixonado pelo futebol e pelo Grêmio, eu não estou rouco aqui por causa dessa polêmica toda, desse jogo de hoje, Corinthians e Grêmio aqui em São Paulo, não. Eu estou rouco, sem voz, é porque eu tenho câncer de garganta. Você lembra dessa passagem aí, doutor, você já trabalhava na Jovem Pan? Você foi numa Copa do Brasil, o Grêmio e Corinthians, é o Marcelinho, fez gol no título em Porto Alegre. Fez gol no Porto Alegre. Eu estava na Jovem Pan, trabalhei com o Rio, estou lá 15 anos, eu entrei na Pan em 1990, isso ia acontecer em 1995, eu estava lá e lembro bem a passagem, realmente foi uma passagem marcante, mas com certeza a gente sabe, e foi realmente desse tipo que o Newton falou, ele, no momento ele imaginou, ele não sabia, não tinha conhecimento do programa do Final Coffee, porque o Final Coffee, apesar de ter sido campeão mundial em 1983, com o Grêmio, só mesmo no começo dos anos 90 é que o Grêmio começou a ter uma, a aparecer mais assim para o cenário, não que ele não tivesse aparecido com o Mundial, mas aí que foi aparecendo uma rivalidade com o Sinistro de São Paulo, teve com o Palmeiras, naquela Libertadores, teve com o Corinthians, e aí que ele começou a dar mais entrevistas. É, Lucha, Cristina de Pão, aquela, aquela... Isso, aí que ele começou a dar mais entrevistas, e ninguém sabia desse detalhe, né, mas ficou tudo bem, o Fábio Kopp depois entendeu que ele não sabia, realmente, se ele soubesse do problema, nunca que o Milton falaria alguma coisa como essa, mesmo em uma discussão acalorada, né, e o Fábio Kopp entendeu, entendeu bem que aquilo foi um agafe, foi um erro, o Milton mesmo fala com os maiores que ele cometeu com o microfone, né, e que acabou virando uma amizade, tanto que a prova disso está aí, e o Fábio Kopp tinha mandado esse livro como uma dedicatória para o Milton Rebs. É, então, e esse depoimento do Milton é muito legal, convido vocês a assistirem, a acompanharem mais uma vez, lá no terceirotempo.com.br, no blog do Milton, porque o Milton fala justamente, a partir desse momento, da amizade que surgiu entre os dois e de outros encontros que eles tiveram, e sempre lembrando deste fato, inclusive, esse livro que a gente mostrou, a biografia do presidente Fábio Kopp, que foi enviada aqui para o Milton, o Milton, da mesma forma também, enviou o livro dele, quando lançou o livro dele aqui em São Paulo, né, o Milton enviou ao presidente Fábio Kopp, aqui por uma retribuição, essa edição é recente, esse livro do presidente Fábio Kopp, tem uns dois anos, dois anos, 2015. É, então, e essa amizade muito bacana, muito bonita, mas, mais do que isso, retratava bem, o Milton retrata bem no depoimento que ele fez, a pessoa que era o presidente Fábio Kopp. O João falou um pouco disso também, a respeito, assim, do caráter e do tipo de pessoa distinta que ele era dentro do mundo do futebol, né, tanto que o próprio presidente do Inter, Fernando Carvalho, à época, a rivalidade imensa, a rivalidade que já é natural entre grevistas e colorados, o presidente Fernando Carvalho, presidente do Internacional, presidente Fábio Kopp, presidente do Grêmio, os dois tendo que negociar, tendo que conversar, em função do clube dos três, em função dos interesses do futebol gaúcho, o que aconteceu? Tornaram-se amigos, por conta do nível de caráter diferenciado dos dois. Os dois, o Fernando Carvalho também é uma marca no futebol, deixa muito a saudade no Internacional, as gestões que ele teve como presidente. Bom, o Rodrigo Miranda escreve aqui, falando do jogo do São Paulo de ontem, nós vamos comentar isso na sequência, o Anderson Cid, lamentando também a morte do presidente Fábio Koff, esse era o dirigente, não era a Cartola, ele escreve aqui, muito bem, muito bem definido. Marcos Barbosa, Viviane João Alexandre, Duda, muito obrigado pela participação de todos vocês, vamos agora falar de bola rolando, porque ontem nós tivemos Copa do Brasil e Sul-Americana, vamos começar pela Copa do Brasil, porque temos hoje jogos também, nesta quinta-feira, importantíssimos para os clubes brasileiros, assim como a Sul-Americana. Mas nos jogos da quarta, tivemos o Grêmio do presidente Fábio Koff com a primeira equipe classificada para as quartas de final, voltou a vencer o Goiás por 3x1, normal, né João? Mesmo com o time reserva. Mesmo com o time reserva. O Bahia fez 3x0 no Vasco, e aí também, mais do mesmo, né João? Nada de diferente do que o Vasco era. Não dá para se surpreender. O Vasco, ele vem lutando contra uma situação terrível, política, uma crise sem precedentes, só que tem, chega uma hora que não dá, e é o que eu falava ontem, isso aí respinga no time, sim. E o Bahia ontem jogou com uma facilidade enorme, jogou pressionando o Vasco, fez 3x0 quando ele ia ter sido mais, acho difícil o Vasco reverter isso no segundo jogo. Olha, a América... Lembrando que o Bahia e o Vasco, o jogo da volta só depois da Copa do Mundo. Em falta de datas, aí foi o que deu para fazer. América Mineiro e Palmeiras, lá em Belo Horizonte, o América perdeu por 2x1, o Palmeiras vencia por 2x0, depois o segundo gol, o América deu uma melhorada, começou a dar uma pressionada lá no Palmeiras, chegou ao primeiro gol, e mais uma falha defensiva da equipe do Palmeiras, João. É, o América até que teve uma ou outra chance no primeiro tempo, mas sem chutes mais de longa distância, não teve nada muito claro como o Palmeiras até teve. O Palmeiras, antes do primeiro gol do Borja, perdeu dois gols na cara do gol, um deles com o próprio Borja e o outro com o Dudu. que recebeu um passo, o Borja atrapalhou lá, tocou tudo, sem goleiro, tocou para fora, e o Borja perdeu o gol também sem goleiro. Mas aí o Central Rocha fez 1x0, depois o Queiro fez o segundo, o Palmeiras jogando com uma facilidade muito grande, poderia ter feito mais, e que tirou o pé no segundo tempo, porque tem clássico, tem contra o Corinthians, e como o técnico Roger, ele não poupou os jogadores, até esperava que ele poupasse nos três ou quatro jogadores, como ele não poupou os jogadores, o time fez 2x0, tirou o pé, o América melhorou, fez um gol mais, classificação, uma segurada. É, eu vou tentar, não sei se explicar, mas estabelecer uma lógica aqui para essa sequência do Roger. O que a Comissão Técnica do Palmeiras tem pensado nisso aí? Algumas informações que a gente conseguiu vasculhando aí, ligando para um, falando com um, falando com o outro, mandando mensagem para um, para outro, que a gente conseguiu filtrar, foi o seguinte, o que a Comissão Técnica do Palmeiras está imaginando aí para os próximos jogos, João? Daqui a pouquinho vai ter parado para a Copa do Mundo. Então o Palmeiras tem acho que 10, 11 jogos aí na sequência. Desses jogos todos, o jogo estabelecido como o menos importante neste momento é o da quarta-feira que vem contra o Júnior Barranquilla. Porque o Palmeiras já está classificado e etc. Então, o Palmeiras, nesse momento, embora uma vitória, embora uma vitória, deixe o Palmeiras como o melhor time e vai levar a vantagem de decidir em casa até o final. Mas isso não quer dizer que jogando com o time-ministro ele vai ser derrotado ou que o empate também não possa mantê-lo. Então assim, a prioridade do Palmeiras talvez não seja o primeiro lugar no geral na Libertadores. Neste momento, que ele já tem o primeiro lugar do grupo e ele sabe que ele vai ficar no bloco 1, lá no pote 1, no sorteio da segunda fase, das oitavas de final. Então é assim, Campeonato Brasileiro. O Palmeiras entende que seria melhor brigar pelos pontos neste momento, antes do Mundial, fazer a melhor pontuação possível para ir tranquilo para a Copa, porque isso pode fazer falta lá na frente. E a Copa do Brasil é um torneio eliminatório, então jogos de mata-mata, o Palmeiras entende que deve fazer o melhor entrar com o time principal, digamos assim. Por isso, ele vai fazer uma sequência de três jogos com uma equipe que ele considera a principal. Ontem, por exemplo, ele já deu uma mudadinha, porque ele não tem o Moisés, é claro, então ele trouxe o Lucasinho de volta e o William começou no banco com o Borja sendo titular. É, e o Thiago Santos entrou no segundo tempo e ele vai ser titular contra o Corinthians, porque o Felipe Nenna está suspenso. E agora o Roger, a partir de ontem, ganhou mais um jogo para poupar o time, o jogo de volta contra o América Mineiro, que dá para sentir claramente a limitação do time do América, então ele jogou para o time titular ontem, mas claramente o jogo de volta ele pode poupar alguns jogadores, porque a classificação já foi encaminhada, não dá para saber qual é o pior, o Junior Barranquilo ou o América Mineiro. Então, esses são esses dois jogos, na sequência que, talvez se entenda os jogos sem posição ao certo. Acho que são dez. Mas nessa sequência de dez jogos, ele tem dois jogos que ele pode colocar um time alternativo. É, eu acho que assim, na Copa do Brasil não pode facilitar, porque, por exemplo, na Libertadores está classificado tudo bem, mas na Copa do Brasil não pode facilitar e o Palmeiras tem encontrado dificuldades para jogar em casa. Evidentemente que aí a postura é diferente, porque o América tem que vir, tem que sair para cima, tem que buscar gol, tem que buscar resultado, mas enfim, a maneira como o Roger está estabelecendo o trabalho juntamente com a Comissão Técnica. Eu ia falar Cabeção Técnica, porque o Jair Fontes pergunta aqui, cadê o Cabeção? Ou o Cabeçudo? O Cabeçudo tem compromissos, ele fez a gravação do depoimento com relação ao presidente Fábio Copp, e já teve que sair para compromissos publicitários, comerciais, enfim, o Tão está com tudo e não está prosa. Williams Fernandes Salles brinca aqui com os torcedores do Corinthians, a Luziane Santos manda sua mensagem também, a Ceia da Silva, fala mal do Corinthians para ver se tem audiência aí, Milton Neves. É, a gente fala mal só quando precisa, não é mal também, a gente critica, mas pode ser Corinthians, pode ser Flamengo, talvez não tenha bandeira aqui não. Elton Reis também mandando um salve para a gente nos jogos de hoje, falando em Corinthians, tem o Timão contra o Vitória, o jogo será às sete e meia da noite na Arena Corinthians, a partida de ida zero a zero, João Antônio, o Rodriguinho vai voltar hoje, você vai voltar com tudo, o Rodriguinho volta e o Pedrinho começa com o titular no lugar do Matheus Vitao, então eu acho que essa é a notícia mais importante da quinta-feira, a entrada do jogador Pedrinho no time, porque a gente está cobrando há muito tempo e o torcedor cobra mais ainda a presença do Pedrinho que sempre que entra vai bem, e é realmente um jogador de muita habilidade, parte para cima, um jogador que é diferenciado, agora a gente tinha informação de que o Pedrinho ele não tem a condição física para aguentar 90 minutos, é essa desculpa que era dada pela comissão técnica para não escalar o Pedrinho desde o início, não sei o que mudou, se a necessidade ou se realmente agora o Pedrinho depois de alguns jogos entrar, ou se vai sair no segundo tempo, ou se vai sair no segundo tempo, vamos esperar, quando o Ceará ele vai estar ao fim, vamos esperar, porque o Pedrinho com a qualidade técnica dele é um jogador diferenciado, o Corinthians vai voltando a tentar se acertar com o Rodriguinho, com o Jardimson, com o Pedrinho, com o Roger, que é um finalizador, não fez o gol dele e não pode jogar na Copa do Brasil porque já participou da Copa do Brasil, mas de qualquer forma no Campeonato Brasileiro já estreou, já pode ser uma opção a mais para o Carilli para quando tiver que ter uma alternativa de jogo, o Corinthians estava muito mais no mesmo, então ele começou a ser muito bem marcado pelo adversário, então aí o Carilli tem que achar novas alternativas e uma delas é com o centroavante, com o Roger. Bom, o Pedrinho é o seguinte, o Pedrinho teve aquele problema, ele tinha um problema de nutrição, ele tinha uma anemia profunda, que eles detectaram, que eles diagnosticaram no garoto, fizeram um tratamento lá, inclusive mudando, essa questão relacionada à nutrição do atleta, dando a ele condição de se recuperar desse problema e a anemia todo mundo sabe, o próprio nome está dizendo, ela enfraquece a pessoa, ela enfraquece o cidadão, então o Pedrinho acho que por conta disso e por conta desse tratamento é que há essa precaução com o Pedrinho ou para lançar inicialmente nos jogos ou para utilizar durante as partidas, imagino que se não fosse isso o Pedrinho já seria mais aproveitado pelo próprio técnico que faltaria. É, aguardando agora, a partir de agora, se esse problema foi realmente solucionado e se ele vai ter condição de jogar 90 minutos, porque com a bola que ele tem, ele tem que ser titular. Flamengo e Ponte Preta, o Mengão venceu por 1x0 na ida, hoje o jogo é no Rio de Janeiro. Ah, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, teve uma pressão absurda da torcida em cima do time que nem é justificável, Flamengo na Libertadores, ele tem uma boa chance de classificação, está aí na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro é líder, então tem o que falar. A garotada está jogando demais, o Paquete está jogando muito e está se doando mais, ele está ajudando muito na marcação, ele está jogando com o segundo volante e isso tem ajudado bastante o Corinthians, quando ele joga como primeiro volante no Flamengo, o Vinícius Júnior também um jogador diferenciado, então o Flamengo está tranquilo. E, bom, esses dois jogos aí, João, eles valem vaga para a próxima fase, é a partida de volta, né? Para você, quem é que passa? O Flamengo, com certeza, e o Corinthians, eu entendo que passa. Talvez sofra até um pouquinho, o Vitória vai jogar fechadinha, tentar contra-ataque para o Leilton, mas o Corinthians é melhor. Bola, estou contigo também, para mim, da Mengão e da Corinthians. O Wellington Pentes, que vai ser 3x0 para o Corinthians hoje, manda um alô aqui para a Acre Fiel, no Acre, alô pessoal do Acre, mande a sua mensagem aí também, você que está nos acompanhando, está bom, com o seu comentário, a localidade aí de onde você está falando para a gente mandar aquele salve, aquele alô para você aí. Partida de ida, esses dois jogos às sete e meia da noite, Corinthians e Vitória, Flamengo e Ponte, 9h45 da noite, tem partida de ida lá na Vila Belmeiro, Santos e Luverdez. Santos, sob pressão, o time tem aí resultados ruins, não começou bem o Campeonato Brasileiro, tem derrota na Libertadores, tomou um passeio no Grêmio, o Jair Ventura, eu gosto do trabalho dele, mas, talvez por falta de mais material, ele está com um aproveitamento inferior a 50% até aqui, nos jogos que fez no ano, hoje ele vai tentar uma mudança que eu vejo que é a única que ele pode fazer no meio do campo, que é o jogador do Vitor Bueno, eu vejo o Vitor Bueno como um jogador de mais armação, um jogador mais habilidoso do que Vecchio, do que Jamota, do que Cittadini, então aí fica a dúvida de quem vai ser recuado para jogar com o Alisson, o Alisson de Beribô, que foi lendo outro dia, mas é que lá é de jogo, ou o Jamota ou o Cittadini deles vai recuar para o segundo volante, ou o Cittadini continua, e o Vitor Bueno entra, é o que pode fazer o Jair Ventura, não tem grandes peças, ainda continua fora o Bruno Henrique, que foi uma peça fundamental no ano passado, o Santos é favorito, o Verdense não assusta tanto, só que com a pressão que o Santos está, tem que tomar muito cuidado nesse jogo. Bom, esse jogo às 9h45, eu costumo dizer assim, o Santos pegou uma semana boa para se recuperar, porque os adversários da semana são o Lugerdense pela Copa do Brasil e o Paranacruz no fim de semana, então é para espantar a crise, para espantar qualquer possibilidade. E o terceiro jogo depois desses é contra o Garcilasso, pela Libertadores também em casa, então esses três jogos são fundamentais para que o Santos dê tranquilidade para o técnico Jair Ventura. É, Jair Ventura. ganha os três. Se houver tropeço em um desses três jogos, a pressão vai ficar muito grande. É, são os dois lados aí da moeda. Na Copa Sul-Americana, João Antônio, olha, o Botafogo empatou com o Aldax italiano por um a um, passou de fase, mesmo assim teve alguns protestos lá com relação ao desempenho do Botafogo. Aperteu um caminhão de gols também, mas classificou, tá bom. E o gol foi aos 40 minutos do tempo, o gol do Aldax já não tinha mais jeito de mudar o placar. O Porto Estebuco fez 2x0 no Estudiantes da Venezuela e também avançou de fase. Também avançou de fase e aqui no Morumbi, o São Paulo venceu o Rosario por um a zero, o gol de canela do Diego Souza. Primeira vez que eu vejo um cara fazer um gol e ele segurando na trave. A jogada foi toda ali do Reinaldo, ele bateu cruzado da bola, bateu na trave e o Diego, ainda bem que ele estava chegando ali, esse mérito, pelo menos, mas ele concluiu praticamente segurando, escorando a trave um a zero e depois o São Paulo passou um sufoco aí porque deu uma bobeada, terminou o jogo com dois jogadores a menos. O Cueva expulso infantilmente, mais uma vez, e o Petras expulso também porque aquele jogador que não mantém a cabeça fria, então é perigoso um jogador como esse pelo grupo. Se ele tivesse feito isso mais cedo, o São Paulo ia sofrer muito mais. São Paulo jogou para o gasto. Eu venho falando isso, o São Paulo melhorou, o Aguirre está fazendo um trabalho melhor até do que eu podia esperar, mas não tem um anitinho. O Everton, por exemplo, faz falta, mal entrou no São Paulo já faz falta. O Valdívia, eu gosto muito do Valdívia, mas ele não vem acertando. Eu até achava que o São Paulo tinha que começar o jogo mesmo com o Valdívia porque não ia adiantar jogar com o Marcos Guilherme tanto que o Marcos Guilherme nem entrou, porque não era um jogo de profundidade, era um jogo de mais toque de bola. São Paulo teve várias chances ainda no primeiro tempo, o Petros perdeu uma que não dá para acreditar que ele perdeu aquele gol e tinha condição. Diego Souza perdeu outra. O São Paulo foi melhor, o São Paulo mereceu a vitória. Sofreu um pouco, mas mereceu a vitória. O Rosário não é nenhum, também não é nenhum time que assuste tanto, tem o Marco Rubem, tem um outro jogador, mas nada demais. agora o São Paulo vai ter problemas na próxima fase da Libertadores, porque a gente vai ter um sorteio a partir de agora. E o São Paulo, eu estava fazendo as contas, já está no pote 2. E vem os times da Libertadores, né? A gente está tendo 22 confrontos, vamos classificar 22. E vem os 10 times da Libertadores. Esses 10 times que vêm da Libertadores, eles vão ficar no pote 1 do sorteio. Vão ficar no pote 1 do sorteio. Esse pote 1 vai ter esses 10 times e mais 6, os 6 melhores dessa primeira fase da Copa Sul-Americana. E o São Paulo já não fica mais entre os 6 melhores. O São Paulo fez 4 pontos, já tem um time, o Colón já fez 6 pontos, e já tem mais outros 5 times que fizeram os mesmos 4 pontos que o São Paulo, mas tem saldo de gols ou gols marcados melhor do que o São Paulo. E isso sem contar que o Fluminense tem 3, pode ganhar hoje, pode ir para 6. Se o Fluminense se empatar, se empatar, também já vai ficar na frente. O Atlético também se empatar, também já fica na frente, embora o Atlético vai ser complicadíssimo o jogo dele lá contra o Nils. Então o São Paulo já está no pote 2. Isso significa dizer que o São Paulo vai pegar, vai ter enfrentamento teoricamente mais difícil. Pode ser enfrentamento contra brasileiros. De repente, se o Vasco consegue na bacia das almas uma terceira parceira contra o Vasco, a Chapecoense vai entrar nessa também ou não? E a Chapecoense caiu na pré-libertadores. Como são 8 equipes da fase de grupos, tem mais 2. Tem mais 2, acho que de lá. Não tenho certeza, com relação à Chapecoense, a constatação. a gente está falando que o São Paulo teoricamente pode pegar um adversário mais difícil, mas isso não é necessariamente. Só na teoria. A gente quer dizer assim, pode pegar um clássico nacional, aí complica mais, tem mais rivalidade, em volta mais rivalidade. Mas como são 6 times que vêm agora da Copa Sul-Americana que vão também para o pote 1 do sorteio, também isso, só vão pegar um desses e só entrar no mesmo nível. Mas aí pega um desses que seja o Fluminense, o Fluminense empatar o jogo. O Fluminense empatar o jogo, ele vai a 4 pontos só que com 3 de saldo, ele também já estará, ele vai pular papamente com esse pote 1. Bom, você falou aí do... Bom, tem uma outra informação do São Paulo que é a seguinte, Antônio, que eu preciso que você comente para a nossa audiência. O Cuiva pediu para acompanhar a esposa, já viajou, vai viajar para o Peru, às vésperas aí da paralisação para o Mundial que a esposa está grávida. Acabou a história dele no São Paulo. Eu acho que ele não volta mais. É complicado, né? Porque o São Paulo deve tentar negociá-lo até porque ele já está meio vai ou não vai aí desde o início do ano, está numa lenda lenda desgraçada. Então, acho que assim, para mim particularmente acabou a história do Cuiva para o São Paulo. Não acredito que ele retorne o mundo. Não joga mais até a Copa do Mundo, né? O São Paulo vai estar rezando para que o Peru vá bem e que o Cuiva possa aparecer de repente bem na Copa do Mundo, fazer algum bom jogo e aí fatalmente vai negociar com um valor mais alto. Mas eu entendo que mesmo que o Cuiva não vá bem, o Peru não vá bem, acho que também concordo com você. Acho que não volta não. É um jogador de muita habilidade, mas fora de campo é muito problemático. Bom, hoje nós já destacamos aqui, tem o Nils recebendo o Atlético Paranaense, na Índia o Furacão venceu por 3 a 0, o jogo hoje é na Argentina. Jogo difícil. O Nils vai fazer uma pressão violenta. Pode assistir esse jogo. Esse é um jogo legal porque o Atlético tem um troco de bola muito grande, mas vai ser difícil sair da marcação do Nils. A vantagem é grande, mas é aquele tipo de jogo que você toma um gol logo no começo, a coisa muda, a torcida inflama, vai para cima, no estádio Marcelo Bielsa. E o técnico já disse que aprendeu as lições e como marcar o Atlético. Lembrando que aqui ele disse que ele reconheceu que tomou o baile. Isso aí foi até muito simpático da parte dele, falou hoje nós fomos envolvidos completamente. É um jogo diferente do jogo do Fluminense, por exemplo. Acho que o Atlético a vantagem é grande, até porque tem o gol qualificado, então se o Atlético fizer um gol, ali fica muito difícil para tentar alguma coisa aqui do Nils. Eu acho que dá o Atlético, mas vai sofrer. Eu acho que vai dar o furacão também, avançando a próxima fase. O Fluminense teria como maior adversário o João Antônio na altitude? 4 mil metros, mais de 4 mil metros em Potossi, tanto que o Fluminense vai chegar lá na hora do jogo, mas o time é fraco. Nacional de Potossi. Nacional de Potossi, eu acho que apesar da altitude, eu acho que o Fluminense pode até perder o jogo, mas eu acho que 3 não chega. O Fluminense não é um time tão estruturado como o Vasco, que foi lá, ganhou de 4 aqui, foi lá na Bolívia e ganhou de 4 também. Eu acho que o Fluminense é muito bem treinado pelo Abelão, eu acho que o Fluminense passa também. Bom, além desses dois jogos, nós teremos também Boston Rivers e Jaguars e o Independente Medellín jogando contra o Sol de América. São os jogos que complementam a Sul-Americana nesta quinta-feira. Mais algum assunto relacionado ao futebol? Alguma observação que você tem aí, João? Não, só aguardando mesmo os jogos de hoje, eu vejo muito querer esse jogo do Corinthians, contra Vitória, e esse jogo do Atlético-Falanense. Acho que foram os dois jogos melhores para se assistir. Vejo que o Santos, Flamengo e Fluminense estão mais tranquilos. Não tranquilos em relação à situação. O Santos não está nem um pouco tranquilo, mas em relação ao enfrentamento, sim. E os destaques olímpicos desta quinta-feira? Eu vou colocar um destaque olímpico, não é nem na quinta, começa amanhã a etapa de Saquarema no Rio de Janeiro no Circuito Mundial de Saquarema. Então vai estar pegando fogo lá no Rio de Janeiro, lá em Saquarema, e são 13 brasileiros que estarão competindo. São 11 no masculino. E a Bruna vai para lá daqui de semana acompanhando. 11 no masculino e duas no feminino. A partir de agora temos mais uma brasileira que é aquela musa, a Tatiana Weston Webb. Ela que tem mãe brasileira, pai haitiano, havaiano, aliás. Ela mora lá, mas ela nasceu em Porto Alegre e ela decidiu em conversas com o Comitê Olímpico Brasileiro, a partir de agora ela está disputando pelo Brasil. De olho na Olimpíada. Com a bandeira brasileira de olho na Olimpíada que vai ter o surf como esporte pela primeira vez. Inclusive na página do Circuito Mundial de Surf, a Tatiana Weston Webb já aparece com a bandeira do Brasil. Ela que está em segundo lugar. A gente teve uma etapa só, uma etapa e meia, porque a segunda etapa ela foi paralisada com aquele ataque de tubarões. felizmente não foi um ataque contra algum surfista, mas eles apareceram na região e aí foi cancelada a etapa. Os surfistas ganharam apenas os pontos até a etapa que tinham feito, até a etapa que tinham disputado. Então ela está em segundo lugar no ranking. Quarto lugar no ranking mundial, parece sim. Mas ela a partir de agora, tem 19 anos, com mais de 21 anos, musa, muito bonita ela. e ela vai disputar pelo Brasil e vai estar competindo aqui em Saquarema com a bandeira brasileira. Boa oportunidade para conferir as feras do surf então nesse fim de semana lá no Rio de Janeiro. Um abraço aqui para o Eliesio Costa. Acho que o Corinthians vai perder hoje, perder, não sei, para o Vitória, mas é o palpite dele. E a gente queria só encerrar essa live, sugerindo a você que se quiser conhecer um de direito digno, um cara que fez bem para o futebol, memórias e confidências, o que faltou esclarecer. Fábio André Koffe é um livro sobre a vida do dirigente tricolor que nos deixou nesta quinta-feira vítima de uma infecção generalizada lá no Hospital Unidos Ventes, de Porto Alegre. Fábio Koffe campeoníssimo com o Grêmio e um homem que com certeza vai fazer falta para o futebol brasileiro. Gostaria que o futebol brasileiro tivesse um pouquinho mais de Fábio Koffe. Tá bom? Grande abraço para você. Obrigado pela audiência de sempre por estar conosco. Amanhã voltaremos falando dos jogos desta quinta-feira e saudando mais uma vez o encerramento do presidente Fábio Koffe. Grande abraço a todos e como eu sempre falo torçam com moderação logo mais à noite. Tchau. Tchau. Tchau.